Pergunta sobre morar juntos, vamos responder. Laiane Bianchi perguntou, sente às vezes vontade de ficar sozinha ou sozinho? Ah, e às vezes eu sinto sim, principalmente quando eu tô em TPM, que eu preciso de um espaço a mais. Mas não é nada assim, ai meu Deus, que saudade de quando eu morava sozinha, mas é uma coisa assim, nossa, hoje eu precisava não conviver com ninguém porque eu tô insuportável. Eu acho que todo mundo precisa um pouquinho, assim, sente, né, um pouquinho de... Mas assim, eu não sinto tanto porque eu fico, na verdade, o dia inteiro fora. É, a gente fica muito longe um do outro. É, gente, eu fico o dia inteiro fora, mas e a gente é em nossos momentos de individualidade. Mas eu acho que o dia que você tá mais estressado, assim, você não tá afim de bater papo com ninguém, você chega, mas a gente dá bem com isso. Às vezes quando eu chego muito estressado, eu já falo, ó, hoje eu não tô pra papo, tô estressado, tô cansada, ela entende bem e eu acho que vice-versa também. Mas assim, um ponto, eu sou bem sincera, então, quando você chega e eu tô, eu falo, amor, nem conversa comigo, senão eu vou te dar patada. Eu falo assim, na tora, né? Aí Laiane também perguntou, qual a melhor parte e qual a pior parte? Melhor parte. Companhia, né, amor? Eu tava falando hoje com alguém, falei, cara, tipo assim, ah, não existe nada como... A gente tem aquele pensamento, nada de como dormir na nossa cama. É a mesma coisa de você ter a companhia da pessoa que você convive, tipo assim, divide a maior parte da sua vida. É, e às vezes a pessoa pode falar assim, ah, é porque você nunca morou sozinha e você acha que a companhia é boa. Eu morei sozinha a maior parte da minha vida, quase, mais do que fiquei com os meus pais. E mesmo assim é diferente. E a pior parte? Ai, a pior parte? Cara, eu acho que assim, a pior parte, eu acho que não é pior, mas é o desafio, é você aprender a lidar com o outro. Tanto com as qualidades, quanto com os defeitos. Mas não é difícil não, achei que seria mais difícil. É, é super tranquilo, mas assim, eu acho que essa é a pior parte, porque você tem que ceder. É, você que tá assistindo e mora junto ou casado, qual é a pior parte? Fiquei curiosa assim, porque eu acho que isso depende muito de cada casal. Comenta aqui qual é a pior parte pra você. Mas eu acho que a pior parte... Ou qual a pior parte que você imagina que seja. Eu acho que a pior parte é abrir mão, cara. Porque você abre mão de coisas, às vezes, que até, tipo, que você não concorda. Ou, por exemplo, ou coisas que você... Por exemplo, que você faria de um jeito, mas você entende o jeito da outra pessoa de fazer. O tempo da outra pessoa tem tudo isso. É verdade. Eu fiquei muito curiosa com essa, então comenta aqui. Ah, essa aqui... Nossa, teve muita pergunta assim. JustAnnaCarol perguntou, como cada um faz pra ter seu tempo sozinho depois da vinheta? Como cada um faz pra ter seu tempo sozinho? Ah, e é porque, assim, a nossa rotina é assim. Marco sai 5 horas da manhã pro trabalho e volta 8 horas da noite. A gente faz, ó, vê uma série quando dá ou só janta junto na mesa e imediatamente vem deitar na cama, uma conversa e vai dormir, né, amor? Então, assim, a vida passa rápido aqui em casa. Passa rápido. E isso é uma pergunta muito interessante, que no meu psicólogo, às vezes, eu falo assim, que antes, quando eu morava sozinha, eu tinha tempo pra sofrer com os meus pensamentos. Hoje, eu não tenho esse tempo pra me escutar, às vezes, sabe? E é importante você se escutar. Mas não que seja uma coisa ruim, assim. É que, cara, passa muito rápido, né, amor? E aí, às vezes, quando você viu, passou. Aquela angústia do dia passou, já é um novo dia, distraiu, é meio que isso, assim. Mas, como cada um faz pra ter seu tempo sozinho, eu acho que cada um tem suas atividades. Tipo, você acorda, lê seu livro, sua bíblia no sofá, eu tenho meus rolês e... E outra, a gente também não faz tudo junto. Não. A Letícia tem as atividades dela com amigos ou com o que eu acho que é um tempo que você acaba dando pra você mesmo. Por exemplo, eu estudo. O esporte também. Final de semana, normalmente, eu saio pra surfar pelo menos uma vez, um dia do final de semana. Mas, por exemplo, academia, pra muitos, é um martírio. Pra mim, é a minha válvula de escape, é o mesmo momento comigo mesmo. Eu ponho um fone de ouvido e nada acontece. E você, como que faz pra ter o seu tempo sozinha ou você sente falta de ter esse tempo? Conta pra gente aqui nos comentários, né, amor? Pra gente entender como é essa dinâmica aí no relacionamento de vocês. E eu sou a Letícia Secato, seja muito bem-vinda ao meu canal. Tem tempo que eu não falo assim, seja muito bem-vinda, tá esquecido esse jargão. Se inscreve, curte esse vídeo, eu trouxe o Marcos hoje, que é meu namorado, e a gente mora juntar um tempo. Pra responder junto com vocês. Porque assim, quando eu coloquei no Instagram, a ideia era que eu fosse responder sozinha, assim. Mas foram tantas perguntas que eu falei, nossa, não dá. Vou chamar o Marcos até pra gente ter ponto de vista diferente, assim, sabe? Então não deixe de deixar o like, não, que é muito importante pra mim. E compartilha também no seu grupo de WhatsApp, pros seus amigos e tudo mais. Tá? Cara, tem muita pergunta assim, ó. Por exemplo, essa aqui é a Jéssica. O que fazem quando os dois estão desanimados ou querem espaço? Como falar? Falando, assim, quero espaço. Eu acho que o diálogo é uma parada difícil na vida, né? Mas falando, eu falo, eu não sei se isso te machuca ou se a primeira vez você se assustou. Não, eu acho que é muito mais fácil de resolver, assim. Porque quando a gente, cara, a gente tá junto, a gente sabe o que a gente quer, a gente tem um objetivo em comum. Então não vai ser uma fala sua, amor, não tô bem, quero ficar sozinha e tal. Eu acho que isso é a coisa mais normal do mundo. É, que vai gerar um conflito, uma discussão. Acho que é difícil quando uma fala dessa gera uma discussão. É, a pessoa é muito carente, né? Quero ficar sozinha. Ah, por que você quer ficar sozinha? Tá acontecendo alguma coisa? O que aconteceu? Não sei o que, vamos lá. É complicado. Acho que é uma insegurança, né? Mas quando a pessoa leva numa boa, é super tranquilo. Verdade. A prioris importes, beijo Thaísa. Desde o início até hoje, mudaram alguma coisa? Atitudes, rotina? Aí sim, né? Mas a gente sempre alinha as rotinas. Alinha as rotinas, a gente sempre conversa muito sobre as coisas, tipo, de atitudes que um ou outro tem em determinados momentos. Mas é numa base de conversa, não numa base de cobrança. É, tipo um bate-papo, assim. E aí a gente vai se ajustando. É aquilo que eu tava falando. É a questão dos dois cederem pra chegar no equilíbrio aonde os dois estejam felizes e fique bom pros dois. Eu tenho uma frase que eu sempre falo que é, só não muda quem tá morto. Você tá com seu parceiro, sua parceira aí há muitos anos e vocês não mudaram em nada, é bom dar uma conversada, assim. E uma coisa que a Letícia fala, assim, que é real, tipo, você muda se você quiser, você não muda pelo outro. Esquece, você tem que pensar, refletir e ver, cara, é, eu realmente preciso mudar tal, tal atitude minha e aí o negócio funciona. Agora você vai mudar por outro, pelo outro, você vai mudar durante um tempo aí e daqui a pouco você fala. Isso foi uma polêmica no meu TikTok e eu quero saber de você. O que você acha disso? Por quê? No TikTok eu coloquei um trecho do meu podcast, eu tenho um podcast junto com a Marcele que se chama Conselhos de Frida. Muito bom, por sinal, né, amor? E aí eu coloquei um trechinho que a Marcele falava assim, as pessoas só mudam por vantagem própria. No final das contas, você precisa ter uma vantagem, né? Não é pelo outro, não é por amor. Eu concordo demais com isso. E foi, assim, uma polêmica, eu quero saber o que você acha. Você acha que as pessoas mudam pelas outras ou porque elas querem ter uma vantagem? Porque no final das contas, se Marcos vai me perder e ele acha que isso é ruim, é uma desvantagem pra ele, sabe? Então, eu acho que isso é muito real, eu não tinha parado pra pensar até gravarmos esse podcast. Comenta aqui pra eu saber. Aí, a Daiane Marcos Underline comentou assim, Morar junto é um sinal de adiar o casamento, priorizar outras coisas? Ah, depende. Acho que depende do que você acredita, né? Acho que depende. Por exemplo, a gente podia ter optado, talvez, por não morar junto, pegar o dinheiro que a gente investiu pra reformar o apartamento e casar, que daria numa boa, aí vai do objetivo de cada um. É, e eu acho que, assim, depende do que esse rótulo significa pra você. Ah, pra mim, morar junto significa passar por cima de um tabu de religião, passar por cima de um casamento, me entregar pra uma coisa que eu não acredito. Cara, não mora junto, sabe? Cê vai entrar em sofrimento. O que que eu morar junto significa pra você? Ah, morar junto pra mim significa o mesmo que um test drive. Eu preciso dessa segurão. Beleza. Ah, morar junto pra mim significa, eu quero focar primeiro na nossa casa, de ficar na nossa casa e depois investir num casamento. Beleza. Ah, morar junto pra mim significa que o meu marido tá correndo do casamento e eu vou sofrer. Putz, não mora, sabe? Eu acho que é muito pessoal, assim. Pra mim não significa adiar o casamento, pra mim é o contrário, assim, a gente deu um super passo pra gente casar, sabe? Eu acho que é o contrário, mas aí é muito individual mesmo. A Cecília perguntou, divisão dos eventos das famílias em feriados especiais. Nossa, a gente faz uma... A gente faz um rolê. A gente faz uma logística, gente, que cês não tão entendendo, mas no final dá certo, né, amor? Ah, a gente, por exemplo, Natal a gente conseguiu passar com as duas famílias. Foi. Tipo, vai pra Aracruz, pega o carro, vai pra... É, a gente foi pra Aracruz, passou... Aí a gente passa normalmente a virada com um, depois passa o dia com o outro. Nossa, a gente fica morto, né? Tem veio um... A gente conseguiu fazer isso? Não, o Réveillon a gente passou em casa. Não, o Réveillon a gente passou em casa, sem nenhum e outro. Mas assim, tem muitos casais que se dividem, né? Tipo assim, ah, você vai pra casa da sua família e eu vou pra mim. Eu e o Marcos, a gente tem essa coisa forte, assim, né? Não, a gente tem que passar junto, porque nós somos uma família. Exatamente, a gente tem a nossa família. É. Que tem esse capitinho aqui na frente, ó. Tá vendo? Tá fazendo a festa aqui, bagunceira. E nós temos as nossas famílias, né? Porque, graças a Deus, nós nos damos bem com souro, sogra, com cunhada e tal. Então, assim, é muito fácil isso pra gente. Seria perfeito se as famílias se juntassem e fizessem uma festa só, né? Na verdade, podia morar todo mundo aqui no Arronprédio. Todo mundo, no Arronprédio. Mas aí a gente faz isso, porque a gente não gosta de se separar, não. A gente gosta de passar agarradinhas. A Kel Morelli falou assim. Só fico pensando fazer o número dois com um banheiro em casa. Kel é minha amiga de faculdade. Sério? Você que tá escutando a gente. Quantos banheiros tem na sua casa ou no seu apartamento? Aqui a gente tem um banheiro só. Gente, não é um problema. Não, porque você tem que respeitar o espaço do outro, lembra? Lá no início que a gente falou sobre. É, se é o problema pra algumas pessoas, eu não entendo como é que vocês conseguem se vocês brigam pelo banheiro. É, a gente não briga pelo banheiro, a gente não faz nada junto no banheiro. Nada. Que é bizarro. E um respeita o outro. Eu vou dar a de Camaster, que é o quê? É aromatizante, frico, pampam. São coisas que você coloca na privada antes de fazer o número dois. Você pode fazer tranquilamente que não vai dar cheiro. Olha que perfeito. E aqui em casa, no nosso projeto, a gente colocou uma porta que divide a sala do corredor pros quartos e o banheiro. Então, se a pessoa tiver na sala, você vai fechar a portinha do corredor, vai fechar a portinha do banheiro e vai ser feliz. Bota sua musiquinha. Já aconteceu de Letícia receber amiga aqui, eu chego no quarto, fecho a porta ali, fecho a porta do quarto, fico aqui, zen. Individualidade é uma coisa que você escolhe. Cara, não é possível que vocês sempre vão sentir dor de barriga no mesmo horário. Aí é uma sintonia que a gente não tem, né, amor? Não mesmo. A gente não tem essa sintonia. Mirley Joana perguntou, como vocês resolvem os conflitos? Como você resolve os conflitos? Seja no seu relacionamento, na sua família, na sua casa. Comenta aqui pra gente saber, que eu também tô curiosa. Eu tenho um pouco mais de dificuldade pra conversar, só que ela fala tudo. Ela internaliza completamente tudo que ela pensa, que ela tá sentindo. Então, acabou me fazendo criar o hábito de fazer isso também. Então, é bem fácil. Na verdade, a gente não deixa chegar a virar um conflito. Não, a gente nunca brigou. Luiz Fonte, quem mora junto sem casar antes é porque tem medo de não dar certo? Pode ser, mãe. Ah, pode ser. Por exemplo, o que acontece? Muita gente, e é importante, no meu ponto de vista, fazer um test drive. Nossa, peraí, é muito. Não foi o nosso caso, porque a gente, na verdade, começou a morar junto, porque a gente começou a morar numa época de pandemia, então, eu acabei ficando muito. A gente não escolheu, a gente foi escolhido, né? Foi acontecendo e aí, na verdade, a gente só não admitia. Então, a gente fez o test drive sem saber que tava fazendo o test drive. E fluiu, mas não é uma forma de adiar e sim, eu acho muito importante, porque, cara, muda muita coisa. É a palavra que resume, é, você tem que aprender a ceder. Olha, no meu caso, eu já fiquei meio assim, um pouquinho bolada com questão de divisão de tarefas de casa, porque eu até falei com o Marco sobre isso, falei, nossa, pá, às vezes eu sinto que as coisas giram ao meu redor e isso me sobrecarrega um pouco. Mas, imediatamente, quando eu identifiquei que eu tava com esse pensamento, o que eu fiz? Falei, preciso que você veja as coisas mais, porque você vê, ele vê muito, ele vê, ele sabe o que precisa ser feito, mas eu sinto que, assim, o emergencial sou eu, assim, sabe? Tem uma rotina mais pesada pra mim, aí eu falei, porque aquilo tava me incomodando, né? Porque eu não acho certo. Sobrecarregaram um só, os dois precisam ter funções, tarefas e etc. Mas olha isso, você já ficou abalado, amor? Gente, eu sou de boa. É, o Marco nunca tá abalado com nada. Nossa, olha esse aqui, ó. Sério, se você chega até aqui e tá gostando desse bate-papo de casal, né, meu amor? Isso é tão lindo. Segue o cheiro de batom. Curte o vídeo aqui, comenta, me segue no Instagram. Ai, lá é tão legal o Instagram, né, amor? Instagramada. A gente responde perguntinhas. A Laís Underline Silva A20 fez uma pergunta muito interessante. Você se incomoda quando falam que são casados? Eu moro junto e sempre corrijo, porque quero casar ainda. Aí falam que somos namorados. Ficam me corrigindo dizendo que não, que somos casados já. Fico bolada. Ninguém, primeiro, acho que a gente nem abre essa possibilidade. Acho que é muito raro. Uma vez ou outra, ah, vocês vivem uma vida de casados? Sim. Ah, mas por exemplo, a gente foi na... Ou fala, ah, morar junto é o quê? É casado, tipo, se pra você é, beleza. Pra mim não é, tá? Eu também acho que a gente não... É porque o Peu também tá no mesmo... É, no mesmo ambote. Eu acho que é aquilo que eu falei, os rótulos, cada um se rotula da forma como acredita. Eu não sou casado, porque não aconteceu um matrimônio entre a gente. Exatamente. Uma cerimônia, um matrimônio não aconteceu, então nós somos namorados. Agora, se me incomoda de falar que eu sou casado? Não, porque eu sei do que a gente é e isso basta. Meio que isso, assim. Mas a gente não fica bolado, mas a gente sempre corrige. A gente sempre fala, não, não sou. Eu nem reparo, mas eu não... Você corrige, amor. Eu reparo. A gente sempre corrige. Aí a Kimberly Carvalho perguntou assim... Lê, você pensa em oficializar a relação? O que acha do casal que não faz questão de oficializar o casamento? Se você começa a morar junto achando que... Eu quero oficializar o casamento. A gente quer os dois. E isso tem que ser alinhado, porque... Sim, tipo assim, os dois tem que querer. Porque você fica numa zona de conforto, né? Tipo, estamos morando junto. É, se pro outro não tem importância, se não tem uma vantagem, um sentido... Pra ele não vai fazer diferença. Pra gente tem, tem pra mim, tem pro Marcos. Então a gente pensa em oficializar. E o que eu acho de casal... Tem até pra nossa família, sabe? É. O que acham de casal que não oficializa? Cada um sabe do seu rolê, literalmente. Não acho nada. Camila Bonavet perguntou... Como saber a hora certa por aqui? Há muita vontade de ambos, mas muito receio também. Então não é a hora certa. É, eu acho que é bem isso, assim. Acho que quando for a hora certa, você simplesmente... Bom. Vocês vão saber. A gente nem sabia também. Vai acontecendo. Na verdade, acho que vai tendo a necessidade... Nossa, tem muita pergunta, assim. ...de ter... Pô, o lugar onde vocês possam ser só vocês. Quando soube que era a hora certa, muita gente perguntou isso. Gente, aconteceu, assim. Eu já falei. A gente tem um vídeo contando, né, amor, da nossa história, assim. Não sei, eu não sei. Quando foi? Quando a gente começou a morar junto? Eu não sei. Eu não sei. A gente nunca morou separado. Essa é a ver... Tipo, nunca. A gente nunca dormiu separado. Na verdade, comecei a vir pra cá, aí cada vez mais a Letícia ia pedir, pedir, por favor, fica aqui. Que graça. A gente, foi, aconteceu, foi uma loucurinha, assim, sabe? Ani.sic2 falou, conflitos por dinheiro, como dividir o que é meu e do casal? Simples. Planilhinhas, quanto que a gente tem de gasto? X, cinquenta pra você, cinquenta pra mim, ou setenta pra você, vinte pra mim, ou setenta pra mim, vinte pra você, que seja, depende da dinâmica do casal. E um percentual de poupança, pra você poupar um pouquinho do casal. Todo o resto, cada um tem o seu. Se isso funcionar pra vocês, pra gente funciona. Aí a Georgia, a Thaíde, perguntou, harmonizou as contas da casa antes de morarem juntos? A gente já tava morando junto, e aí o Marcos fazia toda a compra, pagava os rolezinhos, e eu pagava as contas. Aí um dia eu sentei e falei assim, amor, tá saindo caro pra você. E aí eu fiz uma super planilha, né, porque eu sou a garota da planilha. Alguém aqui é assim, comenta aqui pra eu saber. Louca da planilha sou eu, inclusive tem minha planilha financeira aqui no canal, vou colocar aqui embaixo. Fiz uma planilha onde a gente divide cinquenta e cinquenta, não tem diferença entre a gente, né amor? Se um dia precisar ter, não seria problema nenhum, acredito pra você também não, né? Ah, eu não entendi muito bem isso, ó. Bring, bring, underline Santos, International. Como são os acordos sobre a convivência? São realizadas? São realizadas. O acordo é você é livre para ser feliz. Exatamente. A gente tava até conversando outro dia sobre uma vantagem da Letícia de fazer um intercâmbio. Sim. Ela tem muita vontade de fazer um intercâmbio. Eu não fui a criança que teve a oportunidade de fazer high school, sabe? Então eu tenho isso no meu coração, não sei se você se identifica. Fazer isso pra estudar, então assim, seria talvez um intercâmbio de três meses que ela ficaria fora, cara. E ela tem todo o meu apoio, isso é uma vantagem que ela tem, se é isso que você tá perguntando, porque ela vai conviver com várias outras pessoas e tudo mais. Mas a gente convive, cara, com todas as pessoas o tempo todo. Eu acho que a base é confiança e faça o que o seu coração manda. Ela tem a liberdade dela pra sair com as amigas dela pra onde e quando quiser, tranquilamente. Só que eu acho que quanto mais liberdade você vai dando pra outra pessoa, mais ela vai escolhendo ficar do seu lado. É porque não é uma obrigação, é uma obrigação, você pode fazer o que você quiser, mas poxa, eu quero que você vá, eu quero que a gente vá, eu quero ficar com você. Gente, ser humano, quando ele é obrigado a alguma coisa, não funciona. Tem que ter o respeito no sentido dos pilares, né? Pilares não, os princípios, então eu e Marcos, nós acreditamos que o casal, monogâmico, o respeito, a fidelidade, nosso relacionamento não é aberto. Eu tenho esse princípio e ele também, mas isso é independente, se eu estivesse com ele ou com qualquer outro cara, eu viveria assim e ele também. Ou seja, é uma opção e não uma obrigação, é um princípio de vida. Princípios parecidos tendem a caminhar juntos pro sucesso, né? Meio que isso, assim, então eu não preciso virar pra ele e falar eu não vou deixar você em tal lugar porque você vai me trair. Cara, se essa possibilidade passar na minha cabeça, eu nem estaria aqui. E outra coisa, a gente tem um objetivo em comum, que é a base do nosso relacionamento, a gente quer casar, a gente quer constituir família, porque a gente, sabe? A gente tem esse objetivo em comum, então a gente caminha pro mesmo ponto. Agora, se um tem um, ah, eu quero, eu não penso em família, eu penso profissionalmente, então talvez... E o outro sonha com a maternidade, paternidade. Então às vezes não é a hora e nem a pessoa certa. É verdade, olha, encarar isso é libertador, tá? Ah, mas eu não quero começar tudo de novo. Começa, porque era pra Marcos estar casado, eu casado, se a gente não tivesse desistido, a gente não tava junto, né, amor? Bate aqui que a gente arrasou. Cara, tem muito, vou escolher mais algumas só pra terminar o vídeo. A gente pode fazer uma parte dois, se vocês quiserem, é só deixar perguntinhas aqui embaixo. Aline Farias, como não sobrecarregar com as tarefas de casa? Desafiador. Acho que esse é o desafio. É uma coisa que a gente precisa ajustar ainda, né, amor? Mas a gente vai se ajustando, tá? É, tipo assim, eu não tenho do que reclamar, mas existem pequenos ajustes que precisam acontecer. É porque sempre vai ter, eu acho que assim, sempre vai ter um que vai tomar as redes. Aí é o que eu tava falando da questão do tempo de cada um, tá? Por exemplo, eu tenho um problema com louça na cozinha. É. Então assim, a hora que tiver louça... Sujou, lavou. A hora que tiver louça suja, eu vou limpar, eu não tô preocupado se for a Letícia, que eu não vou chegar pra ela falar Amor, tem que lavar a louça. É a louça que você sujou. Eu vou pegar e vou lavar. Então assim, a Letícia eu acho que ela é mais proativa pra algumas coisas de casa. É. E aí ela faz na hora que ela quer. E aí ela acaba se sobrecarregando. Eu acho que é esse ponto. Porque às vezes eu posso até ficar meio, tipo, panguando ali, mas se der um toquinho também eu faço na mão boa vontade. Mas esse é o ponto. Eu odeio ter que dar toques. Esse é o meu problema. O famoso pontapé, tipo, eu... Porque eu acho assim, que o homem... Você preconceituou as dois agora. O homem, por exemplo, parece que ele só anda se tiver mulher pra falar faz isso, faz aquilo. Mas também é sobrecarregar. Porque se eu precisar falar o que você precisa fazer, eu vou lá e faço. Se eu tiver que pensar por você, eu estou sobrecarregada, entendeu? Mas não necessariamente. Às vezes você tem que colocar o ponto assim. Será que se você não falar, não vai fazer? Pois é. Aí eu espero uma semana, duas na terceira, já estou só o óleo. Ou não vai fazer no tempo que você quer. É, exato. Isso também é muito importante. Porque, cara, isso é muito complicado. Por exemplo, se a gente for pensar na parada da louça, você nunca lava a louça na hora que eu lavaria. Você vai ficar ali procrastinando e tudo mais na hora que tiver o caos. Aí você vai lavar. Não, não eu concordo. Eu lavo a cozinha e lavo tudo? Quando acaba de cozinhar, está todo limpo. Não, eu acho que eu sou mais... Eu vejo mais as coisas. Mas isso é cultural, criação, estilo de vida. São coisas, gente, que também não dá pra você achar que a pessoa vai ser 100% perfeita. Eu vou ter o defeito da louça, o Marcos vai ter outros defeitos. Agora, o que não dá é você... Cara, aí eu tenho defeito de lavar roupa. Marcos, não lava roupa. Ele não lava roupa, mas eu deixo lá. Se eu tiver afim, eu vou lavar. Se eu tiver revoltada, fica lá. A pilha me incomoda? Me incomoda. Uma coisa que é complicada. Por exemplo, em nenhum momento ela tem a obrigação de lavar minha roupa. Nunca. Esse é o ponto. Eu tenho total noção disso. Então, assim, eu nunca vou cobrar... E eu parei, eu lavava sempre. Tipo assim, ó, tô lavando a minha, vou colocar a dele. Aí eu percebi que ele nunca lavava. Parei. Aí ele falou assim, eu nunca vou cobrar ela de lavar a minha roupa, sacou? Porque é isso aí. Eu acho que é sobre isso também. Eu acho que esse é o equilíbrio do rolê. Porque se você fica nessa obrigação, aí vai dar tudo errado. Agora, se tem um negócio em outro pra ajustar, sempre vai ter. Agora, eu acho que isso é mais durante a semana, quando tem a rotina da semana, que são diferentes. Agora, porque no final de semana isso não rola. No final de semana, por exemplo, um começa a limpar, o outro já começa a ajudar a limpar. Um começa a lavar roupa, o outro já começa a lavar a roupa. Eu acho que é mais rotina, assim. E também por eu ficar mais em casa, eu enxergo mais as coisas. Acho que incomoda mais ela. Às vezes eu chego em casa, tipo, sabe? Quando você chega em casa, você só quer? É, mas só faz sentido mesmo. Mas pra mim essa é a parte mais desafiadora, assim, as tarefas. Eu odeio ser obrigada a coisas. Já sou tão sobrecarregada na vida, de trabalho, família, que muitas coisas ficam nas minhas costas. Você não tem noção. Então ter uma coisa a mais pra me sobrecarregar me incomoda. Ficam nas suas costas ou você aceita que fiquem? Polêmica. Ah, isso não sei, mas enfim, tem coisas que eu fico muito sobrecarregada. Tem que estar muito engraçado a cena da Fridelena olhando pra um pro outro aqui, tipo assim. Né, minha filha? Por exemplo, Fridelena fica com o papai e com a mamãe, né? Também carrega os dois. Vamos pegar mais uma pra gente finalizar, porque já tem setecentos minutos de vídeo. A gente fala demais, amor, você fala demais. Manda pra nós. Brenda Shauna, como fazer para não terem discussões bestas? Vocês têm discussões bestas? A gente não tem, né amor? Cara, a gente não discute. Isso é muito legal da nossa parte. A gente não tem discussão besta, a gente não tem discussão nenhuma. Acho que as pessoas acham que é zoeira, né? Inclusive, uma vez a gente tava no casamento, lá em Arraial, da ajuda. E um amigo do Marcos inventou da cabeça dele que a gente tinha discutido numa festa. Que eu tinha apontado o dedo na cara do Marcos. E não sei o quê. E eu fiquei tão perplexa com isso, porque eu fiquei pensando duas coisas. A primeira, qual a chance da gente discutir numa festa? A segunda, qual a chance de eu apontar o dedo na cara do Marcos e ele aceitar numa forma? Tipo, não existe isso no nosso relacionamento. A gente não tem esses momentos. Quando a gente se desentende, ninguém vai perceber pra começar. Tipo, se o Marcos tivesse chateado com alguma coisa, ou eu tivesse chateado com alguma coisa. A roupa suja, lavada, literalmente em casa. Nossa, literalmente em casa. É um papo legal, cara. A última vez que a gente foi no Beach Club. Ai, que você bebeu a mais. Nossa, aquele dia foi tenso. O Marcos ficou um pouco alterado. E aí eu conversei com ele. Não no mesmo dia, né amor? Eu esperei o dia seguinte, porque né? Pra quê? Mas a gente tinha batido aquela ressaca moral também. E é legal assim, porque quando a gente conversa com a pessoa e ela entende, ou ela expõe o lado dela e você entende o que aconteceu, as coisas fluem muito melhor assim. É muito complicado você sentar pra conversar com o cara e o cara fala assim, você tá louca? Você já passou por isso, do cara te chamar de louca? Aí não dá, aí não tem conversa que resolva. Então assim, né? A gente tem que entender se a pessoa que tá do nosso lado, ela tem maturidade suficiente pra tá do nosso lado. Porque eu não canso de ver mulher madura com cara idiota, o homem maduro com mulher idiota. E aí não vai dar certo, cara. Você tem que encontrar uma pessoa no mesmo nível que você pra cima. Você não vai aceitar pra baixo. É por isso que as pessoas se atraem, é o universo humano. Então assim, qual parte de você tá aceitando também um cara que não consegue conversar, que não consegue dialogar? Enfim, é que isso não rola, graças a Deus. Quando rolar, se rolar, a gente vai contar, né amor? Pra saber qual foi a experiência. Agora, tem uma cachorra aqui que ela tá pingando. Você também, filha. Bom, é isso né, meu amorzinho? Você tem alguma coisa pra dizer pra sociedade? Eu tinha que se secar. Ah, acho que é isso, cara. Porque aqui a coisa é bem natural, flui bem tranquila. Então assim, a gente fica até perplexo às vezes quando as pessoas contam algumas experiências muito bizarras, sacou? A gente fica assim. Gente, olha só, entende uma coisa. A gente já viveu coisas bizarras. A gente só não vive no nosso relacionamento, tá? Mas a gente teve relacionamentos passados, que aconteciam coisas que eu acho que foi criando maturidade em relação a isso. E a gente se encontrou num momento que além de ter toda a questão de afeto, essas coisas assim, a gente tava preparado pra ter um relacionamento desse nível. Verdade. Nossa, concordo 100%. E aí a gente... A gente já passou da fase louca, né amor? É, a gente se encaixa completamente e a gente consegue levar numa boa. Então a gente não tem extremos pra chegar ao ponto de discutir, gritar, muito mais na frente de outras pessoas. Tá louco, mano? Sério, gente, olha, viver a leveza é muito bom, recomendo. E eu digo por mim, assim, eu vim de um ambiente muito devastador, assim, de muita confusão, de muita gritaria, de muito abuso. E pra eu entender que isso aqui era possível, foi difícil. É muita terapia. Eu acho que se eu tô com o Marcos hoje e tenho um relacionamento saudável, foi porque eu me curei. Porque quando a gente cresce num ambiente muito louco, a gente não se acostuma com a calmaria. E a calmaria é o melhor estado de espírito que uma pessoa pode viver em comunhão. Em paz. Paz. Você pode perguntar, eu acho que pra qualquer pessoa que ganhou um pouquinho de maturidade em relacionamento, tá? Não nos outros anos não. Eu não troco nada pela minha paz. Você troca pela sua? Nunca. Então, assim, você percebe que aquele relacionamento já tá te trazendo a dor de cabeça. Ah, eu não tô conseguindo dormir direito, não tô conseguindo trabalhar direito. Ah, eu tô em segura. Tchau. Tchau. Nossa, é isso. É isso, né, amor? É. A gente finaliza assim. Se inscreve no canal e, sei lá, marca nos stories que você chegou até aqui, porque se você chegou até aqui, você gosta muito da gente. Seba, né? Se você chegou até aqui, eu e Marcos vamos fazer uma pose pra você printar. E você vai postar nos stories e me marcar. Vai, amor. Eu vou te valorizar, eu vou te repostar, porque olha, bicho, um vídeo grande desse, amor, nem sei. É muito amor. Um beijo. Tchau. Tchau!